Jesus ainda hoje, eu chorava muito naquele quarto, naquele hotel, porque tem mais de um ano que eu não passo o final de semana em casa com os meus filhos, com o meu esposo e no próximo final de semana eu estarei na Bahia mesmo, então ele vai ser lá comigo, mas o Senhor falou comigo que é assim e eu disse a Jesus do meu filho, que está com 12 anos, ele disse que eu não poupei o meu Jesus é assim, aleluia, só é do jeito que ele quer ou é do jeito nenhum, aleluia, talvez você não conheça ainda Deus você precisa conhecer Deus, eu conheço Deus, eu conheço, eu sei o que é fome, sei o que é frio, mas eu vim nessa noite na qualidade de profeta dizer que Deus vai te tirar do nome e mato, eu vim dizer que Deus vai trabalhar, eu vejo Deus que mostrou durante o tempo do orar no hotel, pessoas endividadas e Deus vai arrancar da dívida Deus vai tirar a pessoa daqui quando der, não vai dar a casa própria aleluia, quero agradecer ao pastor presidente que ouviu a voz de Deus, pastor Paulo Martins, a sua filha Gutiane, a sua esposa irmã que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe pelo carinho de vocês, pela recepção, toda a igreja que Deus abençoe em nome de Jesus, o ministério, abra comigo a tua vida no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 19 aleluia, que a igreja adora o Senhor aleluia aleluia e quando nós estamos cantando corinho, você vai ser tocado aí pelo Espírito, Deus vai entregar a vitória Jesus vai lhe dar a senhora, a salvação do teu marido e no próximo congresso, você não virá sozinha, Deus vai trazer ele aqui aleluia oh, aleluia Jó, no capítulo 1, versículo 19, diz assim e este é o grande vento sobrevendo além do deserto e dos quatro planos da terra a qual caíam sobre os jovens e morreram e só eu escapei repita comigo só eu escapei só as mulheres só eu e os cabelos só os senhores só eu e os cabelos só as mulheres só eu e os cabelos cinco letras preciosas nunca brilham mais que a luz quer saber este nome o nome é Jesus o saísmo da Bahia e eu sou crente no destino não me chamem de ignorante mas eu vou te pedir uma coisa tira um chiclete da boca o rei e o rei e o rei não se lembra e quando você estiver mascando eu não começo a pregar Jesus é o maior pregador de toda a história não você embora para passar em beginners e dar conta glória tá no nome de Jesus eu pergunto sobre a glória e p Знаstando porque você nãoge a glória e a glória e a glória e a glória o school vem crescendo e casendo da vitória E agora, o anjo vem nascendo e trazendo a vitória Suas letras, ansiosas, todas venham com essa luz Que ela enxugada neste nome Se chamamos de Deus, é por causa deste nome Que ela enxugada neste 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 nome Este nome é Jesus Ele vai visitar com o mestre Que ela enxugada neste nome Que ela enxugada neste nome Que ela enxugada neste nome Este nome é Jesus E é por causa deste nome Foi Deus Que ela enxugada neste nome 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 Blá utilizar este nome Que ela enxugada neste nome Mas confesso Eu sou crente de guerra Se Jesus me mandar falar Eu falo Meu negócio é com Deus aí no francês Se Jesus me mandar Fala aí Não conheço o marido ruim Que Deus não vai ter Refeitos a zéu Ô aleluia Ô aleluia Ô aleluia Meu marido era tão ruim Só eu escapou Refeitos mais a crente Cheguei na igreja Ele arrancou e eu escapou Eu disse nunca mais Vai me tocar a mão Ou se converte A testemunha E Jesus vai fazer isso na casa De muitas mulheres Aqui vai trabalhar com o marido E vai salvar O marido que ele pegou Com trinta e dois anos E Jesus disse Vem tu e ninguém vai me perder O que eu tenho na vida dela Eu vou levar ela nos quatro Quando você tem promessa de Deus Aqui vai cantar Oh aleluia Se você ainda tem esperança Que Jesus vai curar tua filha Na alma Porque tem momentos aqui Que tem filha doente Na alma Glória a Deus Hoje eu vou pregar só até dez Para adorar Mas amanhã a gente vai Até um pouquinho mais tarde Mas eu gostaria de fazer O que Deus mandou Amanhã à noite Você vai trazer Um pedaço de papel branco Branco Ó Pedaço de estamã Em branco Você vai ver o que Deus vai fazer Com a minha vida Entrando aí Aleluia Aleluia Parecia que estava tudo acabado Sua vida de Jó A notícia Para a vida de Jó Foi Jó Acabou de acabar Os teus filhos E estava dizendo Olha Jó Não vai ter mais aniversário Na tua casa Não vai ter mais festa Na tua casa Olha A Bíblia diz Que Jó Era tão justo E tão crente Que os jovens E os velhos Se levantavam Na praça Para Jó Se assentar Mas a notícia Chegou até Jó Sabe por que Hoje O mundo crente Vive desanimado Cabisbaixo Desmostiado Não sabe mais adorar Fica com cara de delegado Mal morado Cara feia Porque pra mim Isso é fome Falta de oração Falta de graça A Bíblia diz É vestidos De toda Armadura de Deus Para que possas Estar firme No dia mal Ai o pastor Está passando Dia mal Provavelmente Alguma coisa Fez Jó Não fez nada Mas chega A notícia A seus ouvidos Dizendo Olha Jó Só eu Escapei E eu queria Falar desse Só eu Escapei Podem te criticar Podem te criticar Te chamar de crente Antigo Agora sou Do tempo Da igreja Eu tenho só 25 anos De crente Mas no meu tempo Eu sou De exigência de oração Quando eu comecei a dirigir Círculo de oração A porta não fechava O povo morreu Especiado Hoje O povo não tem mais vontade De ciclo de oração E só eu Escapei Não tem mais tempo Não acha mais graça Eu sou do tempo Onde a pessoa Não tinha como eu O que comer Quando voltasse Do ciclo de oração Mas eu tinha força De levantar Do meu lugar E dizer Olha irmã Deus manda te dizer Mesmo sabendo Que quando eu chegasse Em casa Não ia ter nada Pra comer Rabassúria Espírito de loucura De depressão E sonha Da perícia Do medicamento A eternidade Vem pra acabar Pra acabar Jesus Hoje Não escape Rabassúria Rabassúria Mulher que tem chorado Buscava muitas portas Perdido muita noite Andava a massúria Foi feito uma macumba E hoje o Senhor Vai desfazer Neste lugar Pelo poder Do nome de Jesus Só eu escapei Quando eu digo Que só eu escapei Eu estou dizendo Eu passei a ser Um crente diferente Eu passei Onde eu passo Eu sou reconhecida Como crente Olha Eu escapei Da mentira Eu escapei Do disse Me disse Eu escapei Eu escapei Eu escapei Eu escapei De comprar De graça Quando Jesus Quando Jesus é convidado A festa Sobre a universação O poder de Deus O poder de Deus O sobrenatural Só acontece Quando Jesus é o primeiro E o último Da festa Deus O salário Faz a festa E só convida Muitos homens A vida Eles eram grandes Inteligentes Bonitos Mas naquela província Havia alguém Que havia Esse sapato Mas não foi O convidado Para a festa Repita comigo Ele era grande Ele era grande E é por causa De um grande Em uma casa É por causa De um grande Em uma família É por causa De um grande Na basura Que Deus vai Resgatar Tua filha Mulher Bandai ascúria Berabassúria Boita noite Perte bem Anda Radabasharabashan Ai Contra toda a Tua alma Mulher Tenda vida Da إcarnina Rabassúria Berabashan Radaban Dere waist Latabaya Sudre Euじゃない Eu ligno De我的 profeta Dere Oração de muita arrogência Oração de muita Alegralidade Oração De muita Perto do caminho Ai, maçúria O Espírito que só pedi esse é dela Vejo ela Ela traz lá Comente o computador E me vejo o computador Só quer saber o computador Perdeu a graça Não quer saber o Senhor Tu fala Oh, ela não ouve Ela não escolheu Nunca me compria Mas é que o novo É a fação O que é O que é O que é O que é A Úlula O que é O que é O que é Ele faz Ele faz Precisa Ele faz Precisa Para 형ão Ele faz Possa A porta Legenda Kalau Oh Aleluia! Aleluia! Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele aí Adore a Ele, adore a Ele aí Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele aí É bocado em vocês Que Deus esteja aqui Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele Adore a Ele, porque Jesus ainda cura hoje De pertenção, você não vai morrer Porque Jesus cura ainda Neste lugar, eu vejo o homem de branco passar O homem de branco, ele vem te medicar O remejo dele é diferente dos outros Na tua vida, na tua família, ele vem para ficar Tudo que parecia impossível, ele vai reoperar Ai, só eu sapei Não quero mais morrer, eu quero sapei Ai, essa é aquela vontade de morrer, aquela depressão, aquela tristeza Vamos buscar na alma O diabo diz que não vai ter dança, mas vai ter festa Espeito de divisão e poder de separação A casa era da chúria, era da chambra da mamãe Eu vejo Deus reconstruindo a licença da tua casa Do teu casamento e tem uma reservação A manhã de mocha, porque eu tenho a minha filha Mas tem um homem de branco dentro da congregação E eu fecho o homem de branco E eu fecho o homem de branco Se a igreja doar fica melhor Se a igreja doar fica melhor O prazo que tu pediu a Deus nesse este ano Eu vi quando chegou Em frente ao paridade Daquele homem que doeu Eu vou transformar Vou fazer um louco ruim E tu só vai glorificar Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra você Viver Só eu mais saber Ô Deus Tava de cantar molta, dachou Pregada pra fazer graça Pregada pra colher Pregada pra chamar plateia Hoje eu tava na mensada Se mais Jesus a tua ideia Que eisei qual do teu corpo Do teu povo Que tu comprou o teu sangue Fazer graça Fazer graça A contar com o dinheiro do povo Sabe por quê? Pra fazer o povo rir não precisa orar Pra fazer o povo rir não precisa jejuar Pra fazer o povo rir não precisa desligar Porque patatinho, patatão, palhaço Também faz o povo rir Eu quero ver poder de Deus nos últimos dias Eu quero virar o seu igreja mática Eu quero virar o seu igreja parada E examinamos que é uma igreja sem graça Jesus conta com você Receba poder, receba avitude, receba graça Receba o seu Tá caindo da moda, salvei lindos Tá caindo da moda, profetizar Tá caindo da moda, profissão Tá caindo da moda, alaí, 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 alaí Alta lá, alaí, 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 alaí Jesus tá te curando Que ele está te curando E nos joelhos e nos ossos Eu vejo os seus ossos Apobrecendo E nessa noite Respirou seus mãos Eu escapei Eu escapei da constituição Eu escapei da oficina Eu escapei da mentira Eu escapei da divisão Eu escapei da contenda Eu escapei da mentira Mas não foi convidada A festa de Deus Tudo parecia estar muito bem Até que Ele mandou buscar os vasos Da casa Do templo De Isabel Tudo parece que vai bem Na festa Tem muita bebida, tem muito fio Tem muita alegria Mas Deus não estava na festa O Senhor não foi convidar na festa Às vezes é porque A bênção demora Que a gente quer agir com a força do nosso braço A gente não quer mais pagar preço A gente não quer mais despertar O dom de orar O dom de buscar Jesus um dia pregando Para o seu discípulo Não foi Paulo Não foi Pedro Não foi Mateus Não foi Tiago Não foi Lucas Foi o próprio Jesus de Nazareno Que disse assim Que a mulher Quebendo da estraga Perdendo lula Não acende a candela E busca Com diligência Para o achar E depois de buscar Com diligência Para buscar com diligência Jesus disse Tem que varrer Tem que varrer O Espírito de Deus O Espírito de Deus me disse Só busca Quem dá valor Só busca Quem reconhece Que perdeu Glória Eu não quero que ninguém Me diga assim Mãe Elma Hoje a senhora não prega mais Como a senhora pregava 20 anos atrás Eu tenho 47 anos E tenho uma filha de Vai fazer 29 anos Eu prego com a mesma força Como se eu pregasse Do 15 anos de idade Porque os que esperam O Senhor Renovarão Os que esperam Com asas com água Correrão E não se cansaram Eu vim te dizer Que Deus está colocando Um ponto final Na festa do teu inimigo Eu vim te falar Que teu inimigo Ele já comemorou De mais Quem é que tem Um 10 fracas Perde uma Eu não tenho mais graça De levantar de madrugada Eu não jejum Mais Não consigo Mas eu vou Acender a candeia Se eu acender a candeia Eu vou chamar atenção E alguém vai perceber Que eu perdi Acenda a candeia Repareça Perceber Acenda a candeia Sem suspender o tapete E tirar o lixo Eu tenho que ir Perceber que eu perdi Reconhecer que eu perdi Acendei a candeia E começava a ir E dizer Eu não presto mesmo Eu não valho nada Ontem fui visitada Eu tenho a vizinha Que é médica E ela falou Que na noite Eu era pra ela E ela disse Eu estou roubando Eu acho que essa feira Meu nome é médica Alguém Ela está roubando Nunca mais eu tenho O disco da casa do Senhor Ganhei dois mil Cada plantão Tem uma casa própria Para morar Mas não tem Que ser uma candeia Ela reconheceu Ela reconheceu E ela varreu Porque ela varreu Porque ela reconheceu Que ela estava roubando Do Senhor E eu tenho que acender A candeia Ainda que isso Vai chamar a atenção E alguém vai olhar E dizer Ela acendeu a candeia Porque ela perdeu Eu perdi Mas eu vou achar Eu vou te dizer Que você perdeu Eu vou ser marixão Ou chama Que depois Serão de restituição Te curando a alma Fanda Gravaçulha Gravaçulha Eu vou te falar Daquele que é Daquele que é De as águas Com a palma da mão Daquele que escreveu A minha e a tua história Eu vou te falar Daquele que é Pé dos montes A Bíblia diz que Deus faz a barra No seu grande banquete E tudo lhe vai bem Até que ele não Vai buscar o vaso Quem é o vaso? Diga eu Quem é o vaso? Eu Quem é o vaso? Eu Você está Com a tua irmã E diz Quem é o vaso? Você Diga quem é o vaso? Quem é o vaso? Quem é o vaso? Ele Aleluia 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 Agora olha para a irmã Isso que toca no vaso Olha Uns vão dizer que a maldição Era de caralho Que é quebra Que o avião caiu Que foi de confronto Do piloto O que eu falo É porque Deixei no vaso Aleluia Quando toca no vaso Quando toca no vaso Toca no tomo dele Glória Deus vai cobrar Porque estão tocando em você Não importa quem tocou Se foi pai Se foi mãe Se foi parente Se foi tio Se foi tia Deus hoje Acaba a festa do inferno Sobre a tua vida E quando está jovem ele está Debochando Deus A Bíblia diz que na mesma mão Viu-se um dedo de uma mão Escrever na parte É esse dedo dessa mão Que não deixa você ver É esse dedo dessa mão Que mexe Que pesa Que diz Que apura Que mata Que desistiga Lá em Deapero A mão A de Deibós A de Deibós E diz Que mata Faça os espelhos